E aí, pessoal? Essa animação, feita com o auxílio de observações do Telescópio Espacial Hubble, mostra os momentos finais de uma estrela antes de ser completamente devorada por um buraco negro. Buraco negro é um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que qualquer objeto que chega perto o suficiente é puxado, nem a luz consegue escapar. Esse evento aconteceu há quase 300 milhões de anos e é chamado de espaguetização, que é quando um corpo é esticado em um fio longo de matéria e vai se enrolando ao redor do buraco negro, como se fosse um macarrão num garfo. Ao final, você pode ver algo parecido com uma rosquinha, que é na verdade um disco de acreção e toda a luz intensa emitida conforme a estrela vai sendo devorada. Observações continuarão sendo feitas pelo Hubble nos próximos meses, para se tentar entender um pouco mais do que acontece dentro de um buraco negro. E espero trazer mais informações por aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!